400 mil reais vão ser investidos no estudo pela Prefeitura de Esteio. A pesquisa vai testar 2 mil moradores para a Covid-19. Com o material coletado, os cientistas farão sequenciamento genético do vírus. O estudo é semelhante ao feito pela Universidade Federal de Pelotas, que indicou que o número de casos no Rio Grande do Sul é 15 vezes maior do que o confirmado pelo Estado. Em Esteio, os testes vão ser aplicados em todos os bairros da cidade de forma aleatória no próprio domicílio dos moradores. A pesquisa é feita em parceria com 41 cientistas de quatro universidades gaúchas. Esse vai ser o primeiro estudo do gênero em uma cidade do Rio Grande do Sul. A primeira coleta está prevista para acontecer em maio. O trabalho ainda precisa ser aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, em Brasília. A primeira coleta está prevista para iniciar os bairros. E isso vai encaixom que não vai ser aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.